O ABC anunciou ontem a contratação do técnico Leandro Campos, gaúcho de Porto Alegre que reside há muitos anos em Joinville. Leandro Campos estava treinando recentemente a equipe do Marília na Série A2 do Campeonato Paulista e deixou o clube maquiano há uma semana. Ele chega a Natal na próxima quinta-feira acompanhado do vice de futebol Flavio Anselmo e devem chegar também junto com Leandro Campos os dois novos contratados do ABC. O meio atacante Gabriel Pimba e o atacante Ederson, jogadores que são vinculados ao Atlético Paranaense. Agora, a simples mudança de técnico resolve o problema do ABC? É evidente que não. Leandro Campos, que é um técnico desconhecido da grande maioria, mas que tem um vasto currículo no futebol. Atuou pelo Paissandu, treinou o Ituano, Santo André, Inter de Limeira, Joinville, onde ele fez um bom campeonato catarinense. Treinou recentemente o time do Marília, que não vai muito bem no Campeonato Paulista. Mas é um técnico que tem um vasto currículo e é um técnico disciplinador. É um técnico que prima pela disciplina e que traz para o ABC a concepção do futebol gaúcho. De um futebol forte, de um futebol de pegada, de um futebol de marcação e saída rápida, em velocidade, com a posse de bola. Agora, isso tudo só vai dar resultado positivo para o ABC se, junto com a contratação do Leandro Campos, O ABC qualificado o elenco. O processo de qualificação já começou. Eu entendo que Gabriel Pimba é o meia atacante que o ABC está precisando e que pode qualificar o setor pelo lado esquerdo, já que o ABC tem apenas o Jair. O meio campo do ABC, todo ele é tenso, todo ele é destro. Então, precisa de uma qualidade de um meia que jogue pelo lado esquerdo. E o Ederson é um atacante que, pelo sub-17 do Fortaleza, quando ele apareceu para o futebol, ele marcou 70 gols. Aí foi negociado com o Atlético Paranaense, depois foi emprestado para o Ceará, voltou para o Atlético e agora está chegando para o ABC. Mas o fato é que o ABC, em que pese as dificuldades para contratações, o ABC não tem um calendário fechado, ele para no campeonato estadual, ao término do campeonato estadual, e aí cria um espaço de 75 dias que o ABC vai ficar pagando comissão técnica, pagando elenco de jogadores, sem ter nenhuma competição oficial para disputar. Mas isto não é culpa da atual diretoria. Isto é uma herança que foi deixada pela diretoria passada, que entregou o ABC rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu entendo que a contratação de Leandro Campos, teoricamente, é boa, na medida em que o ABC saiu da mesmice, daquela mesma roda-viva de treinadores de sempre. Inova, traz um técnico jovem, traz um técnico que se é desconhecido por um lado. Isto também tem um fator positivo e que vai trazer uma nova filosofia de atuação, uma nova filosofia de trabalho para o ABC. Mas eu costumo dizer que técnico de futebol não é mágico. Com este time do ABC, qualquer treinador terá dificuldades. É preciso qualificação. O ABC tem dois goleiros, precisa de mais um, que venha já para ser o goleiro titular na Série C do Campeonato Brasileiro. Precisa, com a chegada do Gabriel Pimba e do Ederson, ele arruma dois setores que são cruciais e determinantes. Mas pode dispensar alguns jogadores, deve dispensar alguns jogadores, qualificar algumas outras peças, por exemplo, um volante de qualidade que marque, que saia para o jogo. Tudo isto o ABC precisa fazer. Tem todo o segundo turno do Campeonato Estadual para arrumar o time para a competição doméstica e fundamentalmente, principalmente, para o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu gostei da contratação de Leandro Campos. É Leandro Campos. Tem o Machado e o Campos. O ABC contratou Leandro Campos. Eu gostei. Teoricamente, o ABC acertou na contratação do Gaúcho de Porto Alegre. Vamos ver se o ABC vai dar a ele melhores condições de trabalho em nível de qualificação do elenco do que foi dado ao técnico Didi Duarte. Mas, em princípio, uma boa contratação, sim, especialmente com a chegada desses dois reforços. Gabriel Pimba de um lado, Ederson de outro.